O Tribunal da Comarca da Praia colocou em prisão preventiva dois indivíduos acusados da prática de assaltos à mão armada. Segundo o Comando Regional de Santiago Sula e Maio, o primeiro indivíduo foi preso em flagrante delito quando tentava assaltar a casa de um agente da Polícia Nacional e o outro foi detido após assaltar com recurso à violência um cidadão de nacionalidade norte-americana. A Polícia Nacional informou que o Tribunal da Comarca da Praia colocou em prisão preventiva um homem detido em flagrante delito quando tentava roubar a residência de um agente da Polícia Nacional. O caso ocorreu na madrugada do passado sábado, dia 20, perto da rotunda de Terra Branca, na praia. O efetivo regressava do serviço quando, ao entrar na sua casa, deparou-o com um indivíduo no interior da mesma, arrastando uma coluna de som e com uma mochila nas costas, pronto para sair. Ao ser abordado, o humilhante entrou numa luta corpo a corpo com o agente que teve de o imobilizar e, de seguida, solicitar apoio de viaturas operacionais. O comunicado diz que o assaltante tinha colocado no interior da mochila vários objetos pertencentes ao agente dono da casa. Igualmente, foi encontrado um pé de cabra que o mesmo levava por debaixo do casaco que trajava e que terá usado para arrombar a porta, uma faca com cabo de madeira e um goro preto. A mesma fonte informou que, no passado dia 19, sexta-feira, por volta das 15h50, no bairro de Achada Santo Antônio, após denúncias sobre uma situação de roubo contra a pessoa, uma equipe operacional deslocou-se ao local e deparou com a vítima um cidadão de nacionalidade norte-americana com ferimentos na cabeça. O agressor, um jovem, lhe subtraiu o fio de prata banhado em ouro, tendo logo de seguida posto em fuga. Mas, ressalta a PN, que com a colaboração de algumas pessoas que presenciaram o ocorrido, foi possível identificar o alegado autor, conhecido por Cuejo, que acabou sendo detido e submetido a uma revista, foi encontrado na posse de uma faca 80 que foi apreendida. Detidos e apresentados ao Ministério Público dentro do prazo legal para legalização da detenção e primeiro interrogatório, os dois indivíduos foram colocados em prisão preventiva.